Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu era pequena, eu sonhava em aprender a ler e a escrever. Mas o meu pai só dava chance para os meus irmãos. Eu e a minha irmã éramos obrigadas a fazer crochê, bordado e serviços domésticos. Diferente dos meus cinco irmãos, que além de receber todas as mordomias, tinha um professor particular que vinha em casa para ensinar os meus irmãos a ler e a escrever. A minha irmã Marlene era conformada. Ela sempre dizia que o nosso destino era ser analfabeta mesmo. E seguiríamos o caminho infeliz da nossa mãe. Eu só concordava com ela no fato de ser infeliz, igual a mamãe. Porque tudo o que a nossa mãe era, era infeliz. O meu pai a maltratava, xingava, fazia a nossa mãe lavar o copo repetidas vezes, até que ele cheirasse e não sentisse mais o cheiro de ovo. Era uma situação difícil de suportar. E eu não conseguia imaginar como seria ter um homem que me tratasse daquela maneira. E eu cheguei a perguntar para ela o porquê dela ainda continuar vivendo aquela vida de humilhação. E um dia, ela finalmente me explicou. Disse que se largasse o meu pai, não teria para onde ir. Os meus avós não aceitariam uma filha separada em casa. Além disso, ela não tinha estudo e não seria fácil sair de casa com um monte de crianças pequenas da noite para o dia. E por isso, ela aguentava os desaforos do nosso pai, mesmo que doesse profundamente. E me pediu para não comprar uma briga que não era minha. E com a chegada do professor Nivaldo em casa, eu cisquei e botei na minha cabeça que eu iria aprender a ler. Mesmo que fosse as escondidas. Assim, quando o professor ministrava suas aulas na sala, eu me sentava no outro sofá, fingindo estar ocupada fazendo crochê. Mas, na verdade, eu estava atenta às suas palavras, copiando cada letra que ele pronunciava, numa folha que eu arrancava do caderno dos meus irmãos. E então aconteceu que o professor se aproximou em silêncio e eu não percebi. E quando ergui a cabeça, ele estava me observando. E por um instante, o meu coração pareceu parar de bater. E eu pensei, estou ferrada. Agora o meu pai vai descobrir tudo. Mas não. O professor se fez de desentendido e conduziu a lição até o final. E quando eu o acompanhei até a porta, ele me perguntou por que eu não participava das aulas. E eu expliquei que o meu pai não permitia que nós, mulheres, aprendêssemos a ler. E o professor ficou irritadíssimo ao ouvir sobre a proibição do meu pai. Para ele, era um absurdo aquilo tudo. E por isso, ele me fez uma proposta inesperada. Um acordo secreto entre nós. Prometeu que me ensinaria a ler, sem que os meus irmãos percebessem. E a única coisa que me pediu em troca foi ser a melhor aluna da sala. Todas as tardes, quando a minha irmã e a minha mãe seguiam para a roça para ajudar o meu pai, eu podia assistir às aulas no fundo da sala, sem me preocupar. Se por acaso alguém chegasse mais cedo, o professor Nivaldo me avisaria discretamente. Muitas vezes, durante a aula, ele interrompe o ensino e me chamava dizendo Ana Maria, por favor, vá buscar um copo de água para mim? Aquele era o nosso código secreto. Um sinal de que alguém havia chegado. E eu me sentia tão agradecida ao professor, que eu o presenteei com um cachecol no final do ano. No entanto, meu pai não reagiu bem à minha demonstração de apreço. E assim que o professor saiu, ele me deu uma surra, me acusando de estar sendo oferecida. E conforme o combinado, eu aprendi a ler e a escrever, e sem poder comemorar a conquista com ninguém, nem mesmo com a minha irmã, porque infelizmente tudo ela contava ao nosso pai. Ela dizia que ele deveria estar ciente de tudo que acontecia em casa, e até mesmo fofocava sobre a nossa mãe para ganhar pontos com ele. A minha irmã era uma cobrinha, que queria a todo custo ganhar a atenção do nosso pai. Mas ele era um ignorante estúpido, que nem se importava com ela. E muitas vezes, depois das suas fofocas, ele lhe dava uma surra, porque não queria que ela fosse fuxiqueira. Sabe, eu tinha a pena da Marlene, mas ela não aprendia. Olha, a única coisa que parecia importar para ele, eram os nossos irmãos. Eles recebiam toda a atenção dele. Os meus irmãos, por sua vez, nos tratavam exatamente como ele. E uma vez, o meu irmão Cido gritou com a minha mãe, e disse que ela era tão imprestável que não sabia nem passar a camisa dele direito. E eu fui para cima dele com unhas e dentes. Onde já se viu falar com a nossa mãe daquele jeito? E precisamos ser separados, porque parecia que estávamos grudados com cola. A nossa briga foi feia, viu? E quando o nosso pai chegou, adivinha? Eu o apanhei e o Cido também. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai defendendo a minha mãe. Ele repreendeu o meu irmão e disse que, E se ele ousasse falar daquele jeito com a nossa mãe novamente, Iria quebrar todos os dentes dele. E depois dessa, ele nunca mais respondeu a mamãe com grosseria. Bom, sabe? Sem querer, eu acabei contando para a mamãe que eu sabia ler. E ela ficou preocupada, mas ao mesmo tempo muito feliz. Me abraçou, disse que eu era uma menina muito inteligente. E que nunca esperou menos de mim. Ela chorou e falou que aquele sempre tinha sido o sonho dela. Mas que, infelizmente, ela era um pau mandado que não tinha boca e nem força para lutar pelos filhos. Mas que eu não fosse igual a ela. E lutasse por todos os meus sonhos. E um dia, ela apareceu no meio da nossa aula. E ficou sentada me vendo aprender a escrever. E no final, agradeceu ao professor. E ele respondeu que só estava fazendo o que era correto. Certa vez, a minha mãe me chamou para o quarto dela. Algo que o meu pai não gostava de jeito nenhum. Ele não queria ver os filhos lá. Mas como ele estava viajando. Porque uma coisa que o nosso pai sabia fazer. Era viajar muito. Ficava fora a cada dois meses. Por cerca de 15 ou 20 dias. E depois retornava. A nossa mãe não conhecia nenhum dos passos do meu pai. Mas ela percebia que ele recebia muitas cartas. E também respondia a todas elas. E por isso, ela aproveitou que ele estava fora. E me colocou para dentro do seu quarto. Fechou a porta. E pediu para ler algumas daquelas cartas. Que ele guardava com muito carinho dentro de uma gaveta. E eu me sentei ao seu lado da cama. E comecei a ler. Aquelas cartas escondiam um segredo do nosso pai. Que deixou a mamãe arrasada. Eram cartas de uma mulher que o papai havia arranjado na cidade. Ela expressava sua insatisfação por ser tratada como a outra. E mencionava que o filho deles estava cansado de ouvir dos amiguinhos que ele não tinha um pai presente. Olha, e a minha mãe me surpreendeu. Ao me pedir para separar as cartas que continham informações mais detalhadas. Porque ela ia conversar com uma pessoa. E quem sabe, ela conseguiria a liberdade sem sair com uma mão na frente e outra atrás. Mesmo sabendo que iria ser taxada como uma mulher rebelde que estava colocando o marido em vergonha. Aquelas cartas fizeram a minha mãe criar coragem e lutar pelos direitos dela. Um dia depois das aulas, a minha mãe passou bastante tempo conversando com o professor. Eu não sei sobre o que era a conversa, porque ela me pediu para ficar de olho nos meus irmãos. Mas de longe, eu vi a minha mãe mexendo os braços e fazendo cara de brava. Enquanto o professor permanecia calmo, ouvindo-a atentamente como se estivesse realmente interessado em tudo o que ela estava falando. No final da conversa, ele apertou firmemente a mão da minha mãe e foi embora. E quando eu me aproximei e perguntei sobre o que era o assunto, mamãe afirmou que estava em busca da sua liberdade. E graças a Deus, ele tinha preparado um amigo para ela. Minha mãe parecia bem confiante. E quando o papai retornou da sua viagem, passou a dar ordens à nossa mãe. E ela se levantou como uma onça. Disse que não iria mover um dedo para fazer qualquer coisa para ele. E que havia descoberto toda a traição. E deixou claro que ele não a faria mais como pano de chão. E se a outra mulher tinha o direito de dar ordens a ele e ele obedecer feito um cordeirinho, então ela também tinha esse direito. O meu pai não disse absolutamente nada. Apenas se levantou da cadeira onde estava e deu um tapa bem dado na cara da nossa mãe. Bem na nossa frente. E afirmou que o único direito que ela tinha era de lavar as cuecas dele e cuidar dos filhos. Porque de resto, ele jamais se curvaria a uma mulher horrorosa e burra como ela. Olha, foi um momento terrível e doloroso para todos nós que presenciamos aquela violência e crueldade. A mamãe ficou em silêncio, chorando, enquanto o meu pai foi para o quarto. E quando ela olhou para nós, vi a marca da mão dele estampada em seu rosto. Os meus irmãos ficaram rindo. Mas eu confesso que eu senti uma vontade enorme de fazer alguma coisa para proteger a nossa mãe. Mas eu era tão frágil quanto ela. Passado esse período, eu acordei com o meu pai gritando o nome da minha mãe dentro de casa. Ele estava bravo porque já havia passado da hora dele tomar café. E ela nem sequer havia colocado a água no fogo. E eu fiquei preocupada porque a mamãe não era de sumir assim. E como a Marlene era a filha mais velha, papai a acordou aos berros e a fez preparar o café para ele. Aquela era a forma que ele encontrava de impor a sua autoridade. E eu me contorcia de raiva por dentro. Porque na minha cabeça, um pai jamais deveria falar assim com os filhos. O meu pai só saiu para o trabalho quando a mamãe apareceu. Ela havia ido à cidade conversar com um advogado. E quando ela comentou isso com o papai, ele tentou bater nela outra vez. Mas dessa vez a mamãe garantiu que ela estava protegida pela polícia. E que se ele relasse a mão nela, a coisa ficaria feia para o lado dele. E o papai demorou a acreditar que a minha mãe estava correndo atrás do divórcio. Na cabeça dele era tudo mentira e invenção dela. E um dia, ele a questionou, perguntando com qual dinheiro ela iria pagar o advogado. E a mamãe não sei como conseguiu responder, que seria com o dinheiro que iria receber dele. E foi uma situação terrível dentro de casa, marcada por constantes brigas entre os meus pais. O meu pai ameaçava agredir a minha mãe. E para humilhá-la ainda mais, trouxe a outra mulher e o filho para conviver conosco. E essa mulher tratava a minha mãe como uma mera empregada. E essa situação durou uns bons meses. E mesmo em um regime militar, a minha mãe conseguiu a sua liberdade. O meu pai mal pôde acreditar quando o advogado da minha mãe conseguiu provar seu adultério. E até a família da minha mãe convocou uma reunião com ela, pedindo que considerasse a sua decisão. Argumentaram que querendo ou não ainda tinha um homem ao seu lado. E que um divórcio poderia manchar o seu nome. Porém, a minha mãe respondeu firme, pedindo para eles procurarem o que fazer da vida. E afirmou que não se importava com a sua reputação manchada. Pois o que realmente importava naquele momento era a sua liberdade. O meu avô tentou forçá-la a mudar de ideia. Mas ela deixou claro que ele não tinha mais autoridade sobre as suas escolhas. E se até então ele nunca tinha se importado com ela, que continuasse assim, por favor. A minha mãe ficou completamente sozinha na vida. Nem os meus irmãos quiseram acompanhá-la. Preferiram continuar morando com o meu pai e a sua amante. Eu fui a única que permaneceu ao lado da nossa mãe. Embora ela não tenha conseguido provar todos os bens que o meu pai possuía, ele lhe entregou um rancho completamente abandonado. E apesar disso, ela acreditava que era preferível estar naquele buraco do que na fazenda. E o meu pai nos aterrorizou muito, chegando até a enviar os seus homens para nos assustar. No entanto, a minha mãe se tornou corajosa e me tranquilizava, dizendo que aquelas eram artimanhas dele. E que não deveríamos temer, porque Deus era a nossa proteção. A mamãe não conseguiu o dinheiro para pagar o advogado. E quem pagou foi o professor. E mamãe prometeu pagá-lo mais pra frente. Sem dúvida, foi a mão de Deus que nos protegeu. Durante alguns anos vivemos neste rancho. Onde nos virávamos como podíamos. Eu ajudava minha mãe a plantar e depois saíamos para vender de porta em porta. E era assim que garantíamos o nosso sustento. Era um domingo à tarde, quando o professor dos meus irmãos apareceu em casa, sob a desculpa de me presentear com o livro. Mas, na verdade, o seu interesse era ver a minha mãe. E sem rodeios, ele perguntou se ela gostaria de aprender a ler. E a minha mãe? A minha mãe aceitou, afinal, era o sonho dela. Ele alfabetizou a minha mãe, assim como eu. E quando ela já estava dominando a leitura, ele deixou um bilhete pra ela. Pediu que ela só o lesse depois que ele estivesse longe. E quando ele partiu, mamãe leu em voz alta o conteúdo do bilhete. E para nossa surpresa, o professor estava apaixonado pela minha mãe. E os meus avós só apareciam pra se intrometer na vida dela. O meu avô, em um momento de desespero, implorou pra que ela não se envolvesse com outro homem, pois ele não teria coragem de encarar os parentes e amigos. Mas a minha mãe agora era uma mulher independente, forte e determinada. E respondeu que se ele não queria encarar a situação, então que se escondesse dentro de um quarto e nunca mais saísse de lá. Minha mãe e o professor foram viver juntos e esse homem se revelou uma verdadeira bênção. Ele lutava incansavelmente pela minha mãe e por mim. No entanto, para permanecer ao nosso lado, ele teve que enfrentar várias batalhas. Pois a mãe dele não aceitou a união dos dois. E afirmou que se ele continuasse com aquela loucura, que ele pudesse esquecer que tinha mãe. O professor nunca esqueceu da mãe dele, mas preferiu viver o amor. Nós nos mudamos de Mato Grosso para Brasília, onde o professor havia conseguido uma escola para dar aulas. Mamãe teve medo, mas ele disse pra nós confiarmos nele, porque ele não era homem de brincar de casinha. E depois que nos mudamos, a nossa vida melhorou consideravelmente. O professor não deixou faltar nada. Eu comecei a frequentar a escola e segui o exemplo dele, o que o deixou muito orgulhoso. A minha mãe engravidou do professor e durante o parto, infelizmente, veio a falecer. Fui então criada por ele. Esse homem se tornou meu pai, meu amigo e cuidou de mim até o seu último dia de vida. Ele sempre me alertava para não permitir que ninguém me tratasse como opção, mas sim como prioridade. E eu segui esse conselho à risca e vivi assim. Meus irmãos não quiseram saber de mim depois da morte da mamãe. E eu só voltei a vê-los após a morte do meu pai. E eles tentaram de todas as formas me impedir de receber a minha parte na herança. Alegando que eu havia abandonado tudo para seguir com a minha mãe. Mas não tiveram sucesso. O que era meu estava segurado. Casei e tive três filhos. Cláudio, Valéria e Mirlende. Continuo dando aulas e sou muito grata por ter conhecido o professor Nivaldo. Que foi uma grande influência na minha vida.